Música Paguete, água mineral, coca-cola em lado, guaraná em lado, suco de aranjo de alimento em segundo, energético Bora, chega gente pro jogador, rodaiminuela, roda, roda shin A��, regular gola, por favor, vai ser a porta Baja o supuesto aqui, bora, bora E se aproxima Pega a bola Pega a bola penaleira Fecha a guarda Fecha a tua mão de pé e na indição Baja em cima Respira, aceita Luta agora! Luta agora! Baixa em cima! Isso! Fecha agora! Fecha agora! Fecha agora! Isso! 1, 2, 3! Testadinha! Isso! Bate! Sai da porta! Sai dos lápis! Bora! Vão rodar! Isso! Bora! Respira e sai! 1, 2, já cansou! 1, 2, 3, 2 Não! Não! Para de se abraçar! 1, 2, sai para trás! Bora! Aqui! Respira! Coloca a respiração! Bate! 1, 2! Vai fazer o quê? Manda aí! Bora! Ae! Isso! É! 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 Bora! 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 1, 2! 1, 2! E aí, você conhece! Vai, vai, vai! Boa! Mais um pouco, gente. Quisaríamos de agradecer os nossos parceiros. Federação do Pride, projeto social, poda de mox, uniforme de box e seco, odontologia. Vou pegar a próxima onda, Harry versus o Pelada também, Marcos, Alex Gonçalves. Luta, fecha a guarda e bate-se. Pode ir direto ao rosto. Isso. Aê, dois, vamos bater em cima. Olha aí. Vamos cruzar de baixo. Fecha a guarda. Vamos cruzar de cima. Presta a guarda. Vai, Lugia, vai, Lugia. Cruza de cima. Cruza. Aê. Um, dois, cruza de cima. Toma graça. Um, dois, cruzar de cima. Luta, bora, bora. Vamos lutar. Cruza de cima. Isso, um, dois. Levanta a guarda. Fala pro Jack. Fala pra Jack. Direto, bora. Bora, bora, bora. Fala pro cruzar. Vem lá. Tá pendurando bem. Tá respondendo, bora. Pendurou, responde. Bate. Bate. Jack, volta o Jack. Chegou o Jack. Isso, bora. Fala aí, bora. Fala aí, bora. Um, dois, levanta. Levanta a guarda. Respira. Levante aqui pra mim. Bate batendo. Fala o Jack. Fala no Jack. Fala já batendo. Isso, olha aí, olha. Tá brincando com você. Tá brincando com você. Vamos bater pra ele. Vamos bater. Vamos bater. Vamos bater. Vamos bater. Só o Diego ali dentro. Vamos bater. Vai, vai. Não precisa estar em direto. Vai, não precisa estar em direto. Olha aí. Direitinho. Bateu. Aí, bora. Vai, bora. Bate, bate. 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 Vem pra mão, vem pra mão, vem pra mão! Bora trabalhar! Resist Hamex Gonçalves, vamos lá! A gente vai baixar a mão. A gente vai pegar um pouco. Pode, pode. 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 Bate, bate, bate. Vira aqui! Deixa a balada, deixa a balada. Boa! 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 Boa, rapaz! قد Brown, capriculante Boa! Boa! Começam. Boa, купi! Boa, ó... Boa, leaning. Boa,爆ia a mão. Boa, seriously. Atenção, o cavalo, é para vencer a mesa de água. Bota a porta pra mim! Bota a porta! Bate! 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 Bora! 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 Bota! 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 Vai! Vamos bater uns pra zero? Bota! 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 Segura! Bate! 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 Isso! Bate! 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 Vou dar a função aberta. E ditar! Segunda! Segunda! Vou ter que comprar a luva Vou ter que comprar a luva Por decisão de medida O vencedor na luta É o atleta Do córner Revenido Miguel Faria Revenido Miguel Faria